Fala galera, está afim de ganhar uma faca d'água sombrias de graça. Basta entrar no Panda Skins, utilizando os dois códigos que eu deixei na descrição para vocês ganharem itens de graça. E caso não consiga nada, depois de qualquer valor, utilizando meu link, vai na aba de dados no site. Caso você consiga ganhar em 2,5% de chance, você leva a faca para casa. Isso mesmo. Não esqueça dos variáveis benefícios de graça que o site libera todos os dias para vocês. Panda Skins, primeiro link na descrição, leu. Bunga em mim, velho. Olha o suporte do meu time, mano. Vamos lá! Só tem um B. Só tem um B. Vamos lá, vamos lá. Tem um fundo lá. Fundo com o Bankster. Fundo com o Bankster. É nosso, é nosso. Aí embaixo! Pega, você pode pegar C4. Um fundo, um CT. Tem um fundo de cara e um CT. Vem um base. Descero do fundo. Tem um B embaixo. Tem um B embaixo. Patei. Altar morto. Fipado. B morto. 2B morto. Baseão. Bom, 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 bom. Tá bem minha, tá bem minha. Tem AK aqui com o Elis. Eu tô aqui esperando se não ia acabar o tempo. Base, base. Nossa. Pegou a AK do Elis. Peguei mais um janela não. Última janela. Tá. O cara caiu, pô. É fake, é fake, é fake, é fake. É fake, é fake. É fake, é fake. É fake, é fake. 54, 54, 54. Boa! Ô, meio último, meio último. Amo. Muita palhaçadinha, hein. Muita palhaçadinha, hein. Muita palhaçadinha. Meu Deus do céu, não entrega pela madrugada, cara. Se abrir eu mato. Meu Deus do céu, calma. Tu não. Calma, 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 calma. Fica aí, fica cravata. Fica aí com a cravata, se ele passar, eu sei. Fica lá, velho. Fica lá, velho. Matei o B armado, matei o Up B. Fica lá, tô ligada. Tem um Red-On-Grain, não é? Tem um Sapão, aham. Sapão de M4. Fica lá, tem um cara meio. Ficou na minha. Batei o Upzinho desse já. Fica lá, mano. Fica lá. Fica lá, mano. 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 Fica aí com a cravata. É, o bagulho tem que finalizar aí, viu, velho? Boa, só para. Quer parar? Quer parar? Eu vou jogar sapão agora. Vou jogar cimento, vou jogar cimento. Batei o sapão, baleiro. Batei o água. Batei com saída. Nice, nice. Muito bom jogar com o Noe, velho. Caia no cimento da Cache. Se você fazia ele do meio, você tinha que correr e fazer Trivela. E aí eu falei isso, e aí ela não entendeu nada. Falei, o que é Trivela? O Vovô e o Tartaruga estão machucados por ali. A vantagem ainda não começa, né? Um 3x12 aí para Braavos. E a round foi durante. Ambas equipes com a economia um pouco machucada, um pouquinho ali. Problemático, mas o Leo não quer saber. Vem pra cima, buscando o primeiro destino, busca a ligação dele. E tem o Niton por ali também. Encontra o Tartaruga, deixa a vantagem nas mãos da Paquetá. Aí, o Jotaruga se enfrenta. Erro de espada de Tom. Se mantém pela cabecinha. Tem jogador esperando costas. A equipe da Braavos está bastante acuada, né? Está com medo de entrar por ali. E aí a passagem do Jota é punida pelo destino. Cai a bomba também. Vai de vala. Agora o Kaig. É a última esperança. Ponto da Paquetá. E olha lá no B, hein? A Paquetá avança pelo sapão. E o Niton vai punindo o Tartaruga. Tem que ficar esperto também lá no cimento Wood. Opa, não é o Wood não. Quem está lá? É o Leo, né? Tomou de costas. O DK leva ele. E aí aquele elemento de surpresa foi embora. A vantagem aumenta. A Paquetá bem demais no round. E olha o Kaig. Aí aparece o braço do Wood na Smoke. É eliminado. Vai caindo ali. Toma 1. Vem chegando nas costas. Opa! Destino chegou. O J está ali perto. Toma! Não vamos! E aí o J está no clutch. É um x3. Ele precisa do esse clutch. Meu amigo. A vida não está fácil. Quatro de vida para ele. Pode alinhar dois. Ele busca o primeiro. Tem o Niton por ali para buscar o ponto. Liga, liga, liga. Último. Liga, liga, liga. Último. Faz o Elion. Faz o Elion. Lerado. Faz o Elion. Lerado. Aqui. Tô calma na direita aqui do... Crava de frente pra mim. Matei CT. Vamos pegar o B. Matei CT. Acabei de matar. Matei MF. Matei CT. Deve chutar B. Deve chutar B. Matei MF. Boa. Beleza, lindo. Cego. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Morreu. Vira lá. Tô vai, vai, vai. Relaxa lá. Calma, calma, calma. Não, eu fico aqui. Eu fico aqui. Relaxa. Chico, avança aí. Avança aí, Chico. Tem um B. Tão passando Nip, eu acho. Pera, passou aqui. Outro, outro, outro Nip. Passou Nip com a bomba. Nip com a bomba. Última era da B. Última era da B. Última era da B. Não. É Nip com a bomba. Fechou. Vambora, 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 vambora. Vambora. Aí em cima. Oh my fucking god. No céu, no céu. Lapa liga. Vambora, 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 vambora. L, L. Toma HL. Toma HL. Toma HL. Mantei o E. Ah, passou Tetris 1. Tem bang, tem bang Tetris 1. Tem bang, tem bang Tetris 1. Tem bang. Passou Tetris 1. Bang, bang. Flash 5. Tem bang. Tô passando tudo. Ah, isso aí. Não tem bang. John. Vem da janela. Tem com bala. Pode estar corta. Vem da janela. Ah, eu rushei rato, John. Tá. Olha onde, só pode ter um rato. Ele está parado. Cê vai pra ver. Cê vai pra ver. Cê vai pra ver. Olha, o cara já tá... O teu. Vai voltar aí. Ele vai voltar aí, sim. Eu acho que ele vai voltar pra B. Pode ter caído. Ele voltou, primo? Pode cair, quer dizer. Ele voltou pra jungle? Sei lá. Ele voltou a janela, mano. Ele tinha... Ele tava a janela ainda. Ele carregou pra janela. Pode passar ele. Bangoar. Bangoar. Bangoar? Uhum. O TT. Acho que a boa é cê jogar pra rato. Pode ter liga aí. Nilba, Nilba. Nilba, Nilba. Ah, é ruim. 5x3. Nilton vem ganhando muito espaço aqui. Já tá pelo banco. Procura. Encontra o Leo. Vem pro confronto. Leva o Leo. Monster Nilton. Já imagina que tem alguém aqui pelo caminhão. É o Jota. E na abertura... Ui! Buscou um. Caio. Turtle. Mas a vantagem contra o Zonda Brava. O Jota vem pra cima. Não. Encaixa o IDK. Abertura do Nilton. Também encontra o Caio aqui. E agora é o de Nossa Senhora IDK. Ah. Um minutinho. Meu amigo. Tem um na direitinha aqui. Tem um na esquerdinha também. Tem um atrás do Bomb. Peguei dois. Vai, me dá. É no saco aqui, né? Eu te dou, com certeza. Eu te dou no saco aqui. Bicho, é no saco? Que ideia é errada. Que ideia é errada. Ó, pode vir da... Nossa Senhora! Que outra! Que outra! Já vai, já vai. Tá procurando até agora, hein? Tá procurando até agora, gente. Tomou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.